Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Rulis, o canal do Rui e do Félix, só faltar pra você, roda a vinheta! E no vídeo de hoje a gente vai fazer um bate-bola, podemos falar assim, né? Yes, um bate-bola pra vocês conhecerem um pouquinho mais a gente, tal, curiosidades. E assim, aquele bate-bola que você fala uma palavra e o outro responde, o outro fala e responde. Inspirado naquelas entrevistas que a Maria Gabriela fazia, a gente vai colocar um trechinho aqui pra vocês lembrarem o que é. Meu grande medo... Ah, cair de moto, se ralar? Bom, é um bom medo esse, aliás, muito justo. Viram só? É tipo isso aí. Bem, vamos lá então. Félix, um sonho. Conhecer o mundo todo. Amor. Minha família. Medo. Lembrei da noite mesmo. Ah, cair de moto, se ralar? Perdei, né, família? Cachorro. Late. Um animal. Grupo. Gato. Nossa, bate-bola bem morada. É você. Um programa de TV. Canta comigo. Um objetivo. Revolução espiritual. Dor de dente. Ah, que feliz. Dor de dente, dor de dente. Cari. Nossa, feia. A primeira coisa que veio na cabeça. Um sonho. Cantar em um grande festival. Uma vontade. E pra dente. Tá bom. Ah, gente, é uma vontade. Não é um sonho da vida. É uma vontade. Medo. Medo, perdi as pessoas que eu amo. Curiosidade. Curiosidade. Eu dei uma catota pra mulher que trabalhava em casa com mim. Nossa. Que curioso. Desculpa, Fátima. Você sabe que era a criança que eu jamais faria isso hoje em dia. Insegurança. Nossa, insegurança. Eu não sei uma insegurança, porque eu sou muito seguro das pessoas. Insegurança, nada me apala. Deus. Tudo. Deus. Nossa, é repetido. Mas é verdade, gente. Incretividade. Composição. O melhor remédio pra minha alma. Trabalho. Atuar. Conquista. Espalhar minha música pro máximo de pessoas possíveis. Hobby. Jogar videogame. Videoguinho. Vício. Um vício. Uma fioal legal. Muito dinâmico. Comida. Comida japonesa. Fome. Raio. Angústia. Não vai minha arte acontecer. Um sentimento. Amor. É o sentimento. Móvel e tudo. E todos. Caridade. Tem o que fazer. Todo mundo tem que fazer. Tem que ajudar. Um desafio. Bola rebola. Vida extraterrestre. Vida extraterrestre. Existe. Gente. Tem tantos planetas aí. Tantos. Ixi. Um universo tão gigante. Acho que não existe. Existe. Uma música. Tantos. Não. Não. Eu vou falar com o Tua. Humanidade. Pervais e empatia. Uma sobremesa. Atualmente é aquela que eu fiz no vídeo. Que eu mostrei pra vocês. Tio. Mãe. Maior amor de Deus. Musical de mamães. Momento especial da minha vida. Coisas que ainda não fiz e quero fazer. Conhecer todos os pais. Buda. Fé. Reality show. Big brother. Fé. Força. A coisa mais linda do mundo. O universo. Morar comigo. O mistério que ainda vamos desventar. Pra finalizar, gente. Rui por Rui. Rui por Rui. Vontade de vencer. Acreditando sonhos. Persevera. Chora. Rui. Brinca. Zoa. Ama a vida. Que vê sempre o lado bom das coisas. Não consegue. Uma coisa. E que acredita muito no amor. Félix por Félix. Busca. Na minha evolução espiritual. A minha evolução como ser humano. Como instrumento nessa vida. Pra fazer o bem. Pra fazer a diferença na vida das pessoas. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-bola. Bate-pá-pá-pá-pá. Não é mesmo? Félix. Por que você acha que você tem menos de 25 anos? Aproveita e já se inscreva aqui no nosso canal. Compartilha. Comenta. Deixa o like. Toca o sininho. Comenta muito. E é isso, né gente? É isso. O canal do Rui e do Félix. Precisa só falar pra você. E do... E eu to... Ói pra te tentar. E eu to... É isso aí. Félix.